O governo vai liberar mais recursos para o programa de descontos na compra do carro zero. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Lima, direto de Brasília. Oi Vanessa, bom dia. Bom dia Mariana, bom dia Edu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que serão liberados mais 300 milhões de reais. Com esse adicional, o total de recursos destinados para o programa vai chegar a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Os detalhes ainda vão ser discutidos entre Haddad, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na venda de carro zero para pessoa física, o desconto pode chegar a até 8 mil reais, no caso dos modelos que custem até 120 mil reais. E para compensar os novos gastos, o governo anunciou que vai ampliar a taxação do diesel a partir de outubro. Edu Mariana.